Então, dando sequência, na noite, na véspera do seu suicídio, aliás, na noite do seu suicídio, Vargas faz uma última reunião ministerial e nesta reunião, um pouco antes, já havia a notícia de que 95% dos generais que tinham comandos tinham assinado o chamado Manifesto dos Generais, que não era o Manifesto dos Mineiros, mas era, de fato, a declaração inequívoca de que ele, Vargas, não tinha mais nenhum apoio entre os militares e que essa carta pedia, exigia a sua renúncia em virtude de tudo que se tinha acumulado, das evidências de que havia gente do Palácio envolvida no assassinato do Major Vaz, e isso faz com que Vargas tome a decisão terrível que ele já vinha, de alguma maneira, alimentando. Há um detalhe, se vocês lerem a sua carta testamento, que é um texto importantíssimo na história do Brasil, é muito importante vocês baixarem na internet e lerem, e eu faço uma sugestão. Observem que o texto inteiro faz um balanço político. Ele fala da crise, ele fala da crise da moeda, da questão do câmbio, ele fala dos interesses internacionais associados, que era o grande ogro daquela época, porque, observem, já estava em curso um processo de reordenamento das finanças, que vai se planificar durante o governo JK. Essa história de dizer que foi o JK que gerou a dívida externa brasileira, tem sempre, toda a história tem sempre uma segunda versão. Na verdade, o que estava acontecendo naquele momento? Os Estados Unidos tinham terminado de fazer o esforço de reconstrução europeia, já tinham construído a sua hegemonia mundial, e por terem sido um ator político que na Segunda Guerra Mundial teve uma destruição de capital praticamente irrisória, Perraba nem conta, os Estados Unidos perderam muito pouco na guerra, do ponto de vista econômico, material, já tive a oportunidade de comentar isso antes, é por isso que eles adoram fazer guerra fora do seu território, porque você não tem perda civis, você não tem hospitais destruídos, você não tem cidades destruídas, e ao mesmo tempo você faz a guerra lá fora, e depois que você mata todo mundo, você ainda tem a oportunidade de financiar a reconstrução. E no caso europeu, o que aconteceu? A Europa não era uma América Latina naquela época, e portanto, assim que se fez o primeiro esforço ali do plano Marshall, a Europa percebeu que estava ali um embrião de uma grande independência, e os capitais que até então estavam disponíveis para restrição europeia, começaram a sofrer restrições, e começaram a migrar para a América Latina, e dentro da América Latina o Brasil era um prazer preferencial. Por isso a lei de remessa de lucros, que era uma lei que limitava a remessa de lucros das multinacionais para os seus países sede, para os seus países de origem, era objeto de uma discussão tão acre, ou seja, o capital multinacional queria ter liberdade para mandar o que quisesse para receber e mandar dinheiro para fora com muito mais liberdade, e o governo Vargas, mais estatista, mais nacionalista, mais intervencionista, recusava essa prática e começava a tentar opor obstáculos. Isso, obviamente, é o fundamento econômico da grande crise, e, obviamente, isso não podia ser tolerado pelos seus parceiros, pelos parceiros do capital multinacional associado, que aqui no Brasil tinham expressão fundamental na UDN. Portanto, esse é o pano de fundo. Se vocês lerem a carta Testamento de Vargas, vocês vão perceber que ele faz um balanço muito sintético e muito interessante de tudo isso. Ele vai mostrando as razões que os estavam levando àquela crise. Ele só não incluiu a última frase. Aliás, diga de passagem, essa carta, a tradição diz que ela foi mostrada para N assessores, ela foi mostrada para filha, foi mostrada para assessores, para o seu ghostwriter, que era o Ciro dos Anjos. Ela foi mostrada... Não, não é o Ciro. Daqui um pouquinho me vem. É um outro escritor desse, mineiro, que fazia revisão de seus textos. Foi mostrada para o Tranquiledo, para o João Goulart. Essa carta teria sido mostrada como uma carta de renúncia, em que ele diz, olha, se por acaso eu tiver que renunciar, eu vou soltar este documento. O que vocês acham? Aí as pessoas possivelmente fizeram sugestões, editaram trechos, fizeram os seus comentários, como os políticos em geral pedem, quando sabem que está sendo produzido um documento que vai entrar para a história, e isso é fato. Exceto quando é, por exemplo, uma carta aos brasileiros, que essa aí foi escrita por um líder do mercado, pelo Norberto Odebrecht, que depois veio a confessar isso e praticamente não foi revista. Ela foi, talvez, discutida, mas não foi revista. Ela era a expressão de um momento em que o país precisava fazer esse aceno para a centro-direita, o que provavelmente vai ter que fazer de novo agora, em 2022. Me parece que já tem mais gente falando que será importante, de alguma maneira, que as oposições ao Jair Bolsonaro tentem se articular pelo centro. Não vai dar para ter uma oposição puro-sangue só de esquerda. Isso tem vários analistas fazendo. É uma questão de avaliação pessoal. Claro, cada um de vocês pode ter a sua própria avaliação, mas muitas das pessoas que eu mais respeito, inclusive eu mesmo, estão sinalizando que, se não for por uma composição com o centro, nós não vamos conseguir sair desse universo perverso no qual nós mergulhamos, nessa espiral estranha que o país está vivendo. Mas voltando, a carta testamento de vaga só não tinha a última frase, né? Serenamente, saio da vida para entrar na história. Essa última frase deixaria claro para todos esses leitores que era uma carta de suicídio, né? E ele, obviamente, não queria, neste momento, perder, inclusive, a autonomia de se matar, né? Ele já sabia que ia perder o mandato, já sabia que, provavelmente, desta vez ele perderia direitos políticos, ele sofreria sanções, estava ameaçado até de receber o tratamento que deu a alguns dos seus inimigos. Então, ele decidira, já há algum tempo, provavelmente, por cabo a própria vida, né? E a última frase ele colocou na noite, né? Tanto que o João Goulart tinha uma cópia dessa carta, né? E que ele entregou lacrada e falou, olha assim, ó, Jango, que era o grande herdeiro dele, né? O João Goulart seria o grande herdeiro do Vargas. O Brizola sempre postulou isso, mas, na verdade, o herdeiro político dele, que ele mais gostava, até por ser gaúcho também, por ser meio contraparente e tal, era o João Goulart. E ele entrega para o João Goulart uma cópia dessa carta e fala, olha, se me acontecer alguma coisa, eu quero que você divulgue isso na imprensa, né? Essa segunda carta estava lacrada e continha o mesmo conteúdo, né? Ela era uma espécie de documento de segurança, né? Ele tinha medo que, se ele se matasse, o catete fosse invadido e que o original da carta fosse destruído. Coisas da política brasileira, né? Acontece, sim, com muita frequência. Então, ele deitou na sua cama, deu um tiro no peito e colocou cabo à própria vida, né? Foi um ato profundamente dramático e um último ato político de um grande estadista. Porque, na prática, o que ele conseguiu? Ele conseguiu frear. Os teóricos sempre falam que o historiador nunca fala do que não deveria ter sido, né? Que o historiador só trabalha com os fatos acontecidos e nunca com conjecturas do futuro, né? Mas, neste caso, eu acho que não é muito difícil arriscar, não. A UDN caminhava para conquistar um mandato presidencial. A UDN caminhava para conseguir um êxito político maior do que o Vargas admitiria e, com o seu suicídio, ele consegue reverter esse caminho, né? Eu não posso garantir que a UDN ganharia as eleições, mas ele conseguiu, com certeza, continuar como protagonista político mesmo depois da morte. A sua morte causou profunda comoção política e social. A sua morte uniu inimigos até então declarados. A sua morte agregou populares ao seu sofrimento. A família inteira recebeu uma adesão muito grande. E houve, sim, ali a criação do mito. Vargas se torna uma grande referência na história nacional. Depois dele vem o substituto, o vice tomar posse. Um vice um tanto obscuro, que às vezes eu mesmo, que tenho por ofício trabalhar com esse período, às vezes me esqueço dele, o Café Filho. E esse vice vai terminando ali o mandato e, imediatamente, convoca-se o processo sucessório. Ou seja, assim que Vargas morre, o vice toma posse, ninguém dá muita importância para ele. E a corrida sucessória tem início, né? Quem eram, naquele momento, os grandes protagonistas da sucessão de Vargas? Possivelmente, os seus grandes, os maiores disputantes seriam Carlos Lacerda, governador do então Estado da Guanabara, que era basicamente o Rio de Janeiro. Você sabe que a cidade do Rio de Janeiro, ainda hoje, ela tem uma centralidade política absolutamente grande no Rio de Janeiro, né? A política fluminense, ela é um mero reflexo da política carioca, né? Por isso que é tão importante esse processo aí da eleição de prefeito. Talvez muito mais do que São Paulo, eu acho que a eleição do prefeito do Rio é muito importante. Porque a capital, antigamente, era um antigo Estado da Guanabara, né? Antes da criação do Distrito Federal e Brasília, era o Rio de Janeiro a sede do governo no Estado da Guanabara, que era basicamente a cidade do Rio de Janeiro, o Grande Rio, né? E, obviamente, naquele momento, o governador do Estado da Guanabara era um protagonista político muito relevante, muito importante. Em São Paulo, nós tínhamos uma força muito grande, do Adhemar de Barros. E, em Minas Gerais, nós tínhamos o Juscelino Kubitschek, que começou o seu governo em 1951, né? E que exerceu um bom governo em Minas Gerais até 55, mostrando capacidade administrativa, habilidade política, um jogo de cintura muito grande. Ele é, talvez, a melhor expressão dessa política democrática. Eu sou um pouco suspeito, eu não tenho nenhum vínculo com o JK, nem nenhuma simpatia pessoal, mas, de tudo que eu li, eu aprendi. Eu li a biografia dele, do Cláudio Bojunga, que está na bibliografia de vocês, que é uma biografia não tão boa quanto, por exemplo, a do Chateau, que o Fernando Moraes escreveu. Aliás, um pequeno parênteses, né? Para esse período que nós estamos estudando, as biografias são fundamentais, né? A do Lira Neto, sobre o Getúlio Vargas, a do Cláudio Bojunga, sobre o JK. São referências bibliográficas inquestionáveis, né? E o Chateau, que é um personagem, um protagonista de toda essa história, como agente, como atuante, como ator político. Era o jornalista, e eu sempre digo que o Assis Chateaubriand, ele era o nosso cidadão quem? As pessoas, às vezes, comparam com o Roberto Marinha, a comparação é indevida. O Roberto Marinha é extremamente discreto, ele faz política, sempre fez, fazia, né? Sempre fez política, sempre tinha seus interesses do grupo empresarial e dele mesmo. Mas ele, como protagonista, era discretíssimo, nunca disputou mandato nenhum, nunca apoiou explicitamente candidato, nunca investiu dinheiro em campanha, ele era discretíssimo. O Assis Chateaubriand não, ele escancarava e fazia chantagem. Chamava o cara e falava, ó, você não vai ser candidato ao Senado não, porque eu tenho um escândalo aqui da sua amante que mora na rua tal, que tem um endereço tal, que tem um filho com você, e eu vou botar isso em todos os meus jornais se você insistir nessa candidatura. Eu quero que você seja candidato à Câmara para o meu candidato ser fulano de tal. Então tinha essas coisas. Para bem e para mal, né? Dizem que o acervo do MASP, do qual ele foi um dos principais doadores ou agentes de doação, ele chantageava empresários com esse mesmo tipo de estratégia para doar obras para o MASP, e o acervo deve muito a isso. Então na sucessão de Vargas ganha JK. JK que foi vítima de uma tentativa de golpe, de novo. O Lacerda dizia, JK não pode ser eleito. Aliás, JK não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode ser empossado, né? E isso, talvez essa frase seja lapidária. Ela diz exatamente o que se tentou, né? O JK foi eleito, ganhou as eleições, e alguns militares da aeronáutica começaram a insuflar uma rebelião, né? Começaram a dizer que haveria uma revolta destinada a que ele não tomasse posse, né? O então presidente em exercício aderiu a essa tentativa de impedir a posse. Foi então que surgiu o contra-golpe preventivo, né? Do Marechal Lott. O Marechal Lott era, naquele momento, um veterano, um patriarca das Forças Armadas, e ele conseguiu coordenar os esforços das forças chamadas legalistas para dar posse a JK. Ele afastou e foi um golpe, tá? Ele chamou o vice-presidente e falou, olha, vai para a sua casa tratar da sua saúde. Como assim? Prisão domiciliar até melhorar a sua saúde. Mas eu não estou doente. Tá sim, você vai para o seu apartamento e vai esperar lá ter a posse do JK, né? Então, quer dizer, ele, num certo sentido, neutralizou essas forças do golpe, e o JK toma posse de maneira absolutamente normal, se é que se pode dizer assim, para um mandato que se inicia em 1956, né? Um mandato 56 virando para 57, um mandato que vai ser característico por uma grande estabilidade política, muito em parte do talento do próprio JK, né? Quem deu a melhor demonstração do seu caráter foi o líder da oposição, o maior líder da oposição a ele, aqui mineiro também, que uma vez disse, se você quer manter o denista, né? Se você quiser se manter inimigo do JK, mantém a distância, porque se você sentar para tomar um cafezinho com ele, você sai de lá aliado, né? Dado o tamanho, o poder de simpatia, sedução e convencimento que ele tinha.